Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Passou a senhada, porta pra chegar dando beijinho Na testa da boneca, ela gosta que dou carinho Vou ter que pisar na cabeça, pra sair roncando Divulgar pras amigos que nós anda bagunçando Nós de cantoneira, curtindo o baile do mano Cheia de gracinha, veio completar minha dose Pela sua postura já sei o que tá pensando Soltou a vela no toque do menor neurose É que o tempo passa e as coisas mudam E eu não fico pra trás E ela jogando a bonda e nós de cantoneira Carburando um ice Várias no interesse, o que interessa tem de monte As de propaganda se propõe a dar pro chefe Viajou países, bandeirinha tem de monte Silicone mesmo no safra, passei no débito Lamborghini Urso, só vi com meus parceiro E para que sonha, sabe que nós vai tá lá Tive condições, priorizei meu pensamento Lote de terreno, me estabilizar Se ela vem de graça, vivendo o momento Nós tá com a bagaça Coro tá com menos, mais de cem garrafa E eu queimando gelo, nós que a ruaça E elas que é no pelo Se ela vem de graça, vivendo o momento Nós tá com a bagaça Coro tá com menos, mais de cem garrafa E eu queimando gelo, nós que a ruaça E elas que é no pelo Amor, lembrar de quantas vezes eu já te falei sobre essa nossa paixão Eu já te avisei que o coração é vagabundo e não cai na ilusão O tempo passa enquanto eu reparo Estilhaços dessa solidão Rodando o mundo de doses em doses Mergulhando na desilusão Põe aquela do reggae que cê gosta Um vinho baseado e umas propostas E se aceita Gata põe sua melhor roupa Destaca o decote Faz unha e cabelo Enquanto nós conta Investindo forte Vivendo o momento Só não se apaixona Você já conhece O procedimento Vai ser só uma noite de love e romance Enquanto o beck queima Eu não tenho mais pra trocar Eu não Vou te atender do celular Eu não Te aconselho me procurar Tô na Evoada e tô sem hora pra voltar Eu não Vim do bairro dos boys de lá Eu não Tenho tempo pra pecar Eu não Faz questão de eu ajudar Do lado de puta e mercenária que tirava Surto Vivendo de Z4 fazendo um rolê Moleque tão novo tem conta no safra Chamando de vida mando se fuder Bebê porra nenhuma nem vem pra de graça Passa um pouco desse tempo e mete marcha Me esquece e vê se chora em casa Que eu vou tá tomando minha dose Então já lá goreiro vê se não chapa Quantas vezes cê me tirou demorou o mundão girou Liga e deixe o seu recado que eu tô no baile ocupado Quantas vezes cê me tirou demorou o mundão girou Liga e deixe o seu recado que eu tô no baile ocupado Liga pra mim se ainda tem alguma chance de nós se trombar De peça em peça Fui caindo no seu jogo agora eu vou jogar Baby cê tá vendo? Não tratei nós como coisa de momento Agora engole o doce do próprio veneno Nem consigo mais confiar no sentimento Mas tô querendo matar o arrependimento Eu tô afundando a gold no pó Seu pior vice era fazer com que eu perdesse meu foco Fica a vontade Na sinceridade Igual você e SP tem milhares Ela sabe que eu tô No love Mesmo assim ela vai voltar pra me dar Fumaça do beck pra amenizar O coração do maloca Não, 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 não O gato nasce sem muita emoção Que hoje é dia de boy Num dia de solidão Amor já te falei que meu coração é cigano De canto em canto vivendo sem dó Me tira no ouvido acelerou os planos Não sou cai black mas me sinto melhor só Tô mal acostumado não durmo sozinho Já tem mó tempão Me sinto sozinho com o varaz do lado Se o amor for o remédio eu vou viver na solidão Encontrei meu refúgio no gelo E não é mais segredo que a gente vale o que tem no bolso Se esse ditado for verdadeiro Eu e meus trudando é muito valioso Coração inteiro no gelo Tô cumprido, desiste de mim Sigo na linha do desapego E nela vou até o fim Coração inteiro no gelo Tô cumprido, desiste de mim Sigo na linha do desapego E nela vou até o fim E nela vou até o fim Tô cumprido, desiste de mim Obrigado.